Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moralzinha, dá seu likezinho lá Podendo e gostando dos vídeos, podendo ajudar, se inscreva lá no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Pra vocês sempre receber as notificações dos vídeos, os mais recentes Mostrando pra vocês, aqui é o Orbitrol, Orbitrol, Orbitrol da Caterpillar 924G Eu mostrei a retirada, agora eu vou mostrar a montagem dele, que daqui o rapaz levou pra consertar Ele aqui dentro tava com os vazamentos internos, aí teve que fazer a substituição aqui de umas peças Aí agora eu vou fazer pra vocês aqui a colocação dele, tá? Ele saiu aqui junto com a bandeja aqui em cima Uma bandeja que apoia aqui o... a base aqui, ó, essa base aí, ó, tá? A bandeja ela entra por baixo, ela prende ali, ó, nesses quatro parafusos aí E encaixa aquela peça do Orbitrol, encaixa aqui, ó, aquela peça lá, ela encaixa aqui, é de encaixe, não tem trava não, tá? Aí eu irei fazer a montagem agora E na hora que eu estiver colocando lá no local, eu mostro pra vocês Mostrar pra vocês aqui, ó Essa peça aqui Ela prende Ela que prende Ela que prende no Orbitrol Pra prender O Orbitrol Vai preso aqui E esses quatro parafusos aqui, ó Dois daqui e dois de lá É preso lá em cima Na base da cabine, tá? Daqui a pouquinho eu volto Com isso aqui encaixado Pra mim fazer a montagem Um abraço Galera, voltando com o vídeo aí Mostrando pra vocês aí, ó A peça em mãos, tá? Essa peça aqui Ela é fixada em cima do Orbitrol Onde que tem aqui a... O encaixe aqui Da... da direção, tá? Essa parte Curvada aqui Ela tem que ir pra frente, tá? Pra frente de onde que ficam as mangueiras As quatro mangueiras aqui Essa chapa virada aqui é pra frente Coisa simples Olha como que eu encaixo aqui Quer ver? Mostrando pra vocês, ó Olha aqui o acabamento, ó Tem esse... Essa parte alta aqui, né? E do outro lado liso Só vocês pegarem a chapa e olhar Olha a marca que tem aí Ó Se vocês perceberem Nem você lavando a chapa Olha a marca, ó Embaixo é reto, ó Só você olhar o formato, tá? E a posição que vai ficar Pois só o que vocês desmontam É mesmo o que vocês montam Só vocês... Ah, mas eu não consigo gravar de cabeça Tem problema Tira uma foto Entendeu? Tira uma foto O celular hoje em dia é... É prático, né? Você tira uma foto Tanto da posição da mangueira Tanto da posição da chapa Valeu? E aqui os parafusos São chave 16, tá? São quatro parafusos aqui Chave 16 Eu vou fazer a colocação deles aqui E quando eu tiver com... Com ele encaminhado lá Eu mostro pra vocês, tá? E essa parte daqui, ó Da onde pega as mangueiras São viradas pra traseira da... Da máquina, tá? Isso aqui é virado Aí tem uma... Uma mangueira lateral Que fica aqui pro lado do carona Pro lado do joachique Eu vou fazer a montagem Daqui a pouco eu volto Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí, ó Já tá encaminhado aí Meu primo tá apertando lá em cima Os parafusos, tá? Que aqui não dá pra uma pessoa Colocar não, tá? Tem que ser dois Porque os parafusos aqui Eles botam de cima pra baixo Você tem que levantar a peça aqui Tem que levantar o arbitral Ali debaixo Pra você poder encaixar Enquanto ele encosta o parafuso E outra coisa Pra vocês guiarem Ali, ó Mostrar pra vocês Tem a haste que pega ali debaixo Dentro daquele furo Que eu tinha mostrado pra vocês Nessa direção aí Vocês tem que ir com a mão Pra encaixar na posição certa, tá? Senão a haste não encaixa A haste da... Da engrenaje lá de cima da direção Valeu? Aí vocês passam a mão na base Entre um lado e o outro assim Pra vocês sentirem Ver se tá na direção certa Pra vocês poderem apertar o parafuso Apertando Vocês vão na sequência da mangueira Não tem erro Igual eu tinha explicado No vídeo Quando eu tirei Entendeu? Vocês marquem a mangueira Qual é a primeira Qual é Qual é de cima Qual é de baixo Só que vendo Diretamente da bomba É a que sai óleo pra caramba Ela tem do Do lado do Do lado esquerdo Você de frente Olhando de cima pra máquina De cima da máquina Do lado esquerdo É o lado que Que tem a posição De você Encaminhar Orbitrol É o lado que fica A mangueira Que vem diretamente Da bomba Aí ela sai Óleo com pressão Ela só tem uma posição Entendeu? Daqui a pouquinho Eu volto aí Dando continuação E mostrando as posições Certas da mangueira Fala aí galera Finalizando o vídeo aí É Foi fixado lá em cima Né? Os quatro parafusos ali Ó Aqui Aqui Do lado de lá também Dois do lado de cá Dois do lado de lá É As mangueiras aqui Do lado de cá Foram colocadas Só uma dica Pra vocês tá Você de frente Pra máquina As duas mangueiras Que tem do lado Que tem uma mangueira Aqui na parte da frente Ó As duas mangueiras Que pega aqui Do lado de cá Onde tem essa mangueira Aqui lateral Vocês colocam Elas primeiro Essas três aqui Nessas duas ali E essa aqui E do outro lado De cá Mostra pra vocês Pra vocês Colocarem aquelas Primeiro Pra depois Poder Colocar essas duas Ó Porque A de cima aí Essa de cima ali ó Tem um negócio verde Ali colado Aramezinho verde Ela Sai óleo Pra caramba Tá? Se você conectar Ela primeiro O orbital Vai ficar enchendo De óleo E vai vazar Pelas outras Estudinho Por isso que É bom você Colocar ela Por último Essa e a de baixo Do lado de cá Tá? Galera Gostando do vídeo Daquela moral Aquele likezinho Podendo se inscrever No canal Agradeço muito Tá? E se inscrevendo E não esqueça De assinar lá O sino de notificações Tamo junto Galera Um forte abraço De seu amigo Carlos Maggioli E aí Tchau